Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, saiu a temporada 6 de Fortnite, cara, a nova temporada, eu tô com a skin level 100 da outra temporada, nossa eu peguei faltando um dia essa skin aqui, ainda bem que agora eu posso vir aqui ó, e completar durante essa temporada que eu consigo receber as palestras ainda, tá vendo, então quem conseguiu chegar no level 100 vai conseguir ainda, pode completar, nem cheguei a 200k ainda pra pegar essa roupinha aqui, é que eu não jogo tanto, tanto assim não, isso aqui já não dá pra pegar, ah não, isso aqui é da nova temporada, agora eu vou tá pegando aqui ó, o pasta com o dinheirinho, o V-Buck certinho ali ó, comprar, batalha nova, pan, pronto, agora a gente tá com todas as, até a sexta ali né, cadê, foi seis, ó, o game 12 itens, o XP, aí o game é uma skin nova, do cachorrão, deve tá todo mundo com essa porra dessa skin, tem um da mulherzinha aqui, temos aqui, passe de batalha, não sei o que que é isso, tem mais outro, XPzinho, mais cinco temporadinhas, cinco temporadas, cinco categorias, cinco categorias, cinco categorias gratuitas, ô louco, mais V-Bucks, não, a gente já não tá sem B pra V-Bucks, já tem mais, é, começa a próxima temporada adiantando, ah tá, tipo, na sétima temporada, quando eu começar, eu vou ganhar cinco categorias, provavelmente é isso aqui ó, bônus da próxima temporada, vou ganhar na próxima temporada, beleza, então vamos subir aqui, eu vou continuar com isso aqui, eu troco, vamos botar uma skin nova né mano, deixa eu só tirar, eu odeio ficar com esses negócios mostrando ali, deixa eu vir aqui, cadê, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cachorrão aqui, o que que tem que é, ah tá, tem um dessa aqui também, essa mulher aqui, vamos jogar com o cachorrão aqui, vamos ver aqui a, o desafio que tem, ó, já desbloqueou tudo aqui, tem esse aqui novo ó, da mulher, caralho, o dela é top também, mano, o dela é top demais, aí eu aviso o final, o que que a gente tem que fazer, ah, pegue o item e andar em diferentes partidas, recupere vida com fogueira, ah, aconchegante, um baú, vasculhe um baú, isso aqui é difícil, como assim mano, vasculhe o baú, isso aqui não é difícil não, é, apelique escudos, ah tá, entendi, pouse no, escudos é aquele negocinho que você toma azulzinho né, pouse no cruzamento da sucata, dance sob holofotes de diferentes pontos de luz, e elimina oponentes em diferentes pontos denominados, deve ser em cada cidade né, em cada cidade você mata um, vamos focar nesse, nesse aqui cara, vamos matar, vamos matar, parada é matar, mano, vamos aqui jogar solo, deixa eu ver aqui, calma aí, qual as opções que tem, solo, dupla, esquadrão, é, não tem nenhum novo, novo, novo não, vambora, o cenário ali de fundo já mudou também né, agora vamos, que eu tô level 1, 0 de XP, acho que já na primeira partida aqui, já dá pra gente aí tentar, subir uns levelzinho ali mano, falei que tinha gente aqui com a roupinha ó, todo mundo com a roupa da mulher também ó, eu gostei demais essa do cachorrão aqui ó, agora que eu ia dançar pô, onde a gente vai, eita pô, que que aquilo ali véi, vou ali, vou ali, não sei que aquilo, parada aquela ali mano, Eita nóis, caiu muita cabeça ali, vai todo mundo pra lá, certeza, vai todo mundo pra lá então, quer pra ir pra lá, vamos pra lá, eu quero ver que aquilo ali né, como sou besta, provavelmente eu vou morrer de primeira, mas faz parte, a gente quer conhecer o que é aquilo ali né, dá uma olhadinha, é, eu tenho uns, uns paraqueta massa lá, mas aqui, deixa eu cair aqui em cima, e já vai bater na cabeça de um, vai, abre pra nóis, abre pra nóis, seu filho da puta, desgramado véi, caiu na minha frente e aquele negócio de agradecer ainda, troço idiota esse aqui, agradecer motorista, tem uns pontos aqui, será que é nesses pontos que a gente tem que matar um pessoal ali né, acho que não né, vou colocar ele, ali sempre tem uns baúzinhos né, e a gente tem que abrir baú, se eu não me engano, tem missões ali pra abrir baú, a gente pega os baúzinhos ali, pá, e depois o Russian Star, tranquilex, 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 eu tinha uns troços ali, só que ele fazia barulho véi, aqueles, 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 parecem um barco, é, parecem não, é um barco, ele faz muito barulho véi, então eu tirei e botei isso aqui, falei que tinha um baú aqui, e tem mais aqui embaixo que eu tô ligado, opa, isso aqui também é a missão que eu tenho que tomar né, vai, 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 vai olha lá, tem que tomar, nossa é deez, eu não tinha visto a doze não quando eu passei, Opa, já troca aqui, deixa aqui fora, tem que ser um portal aqui. Desculpa, mas isso aqui é melhor. Opa, tem biricutico, biricutico ali, tem biricutico, biricutico! Ih, rapaz, palopistola. Palopistola. Agora a gente já tá de boa, tem um rifle, tem uma 12, mais ou menos. Mas temos. Olha, tenho certeza que tem uma baú aqui. Tô ouvindo. Que delícia. Vou tomar mais um aqui. Vou pegar a caída aqui em cima, não vejo que fechou. Ai, a gente tá safe pra carai, velho. Vou fazer loot até. A parada é encontrar uma 12 roxa, velho. Ixi, aquela ali já não dá pra mim tomar agora. Dá nem pra pegar. Opa. Deixa eu ver o passo aqui. 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 Batei um troço ali. Pra mim, tá GG. Vou avançar. Aqui não tem baú. Opa! Falei que tinha gente aqui. Tem gente aqui, rapaz. Cadê esse cara? Já vazou já, velho. Vamos procurar, vamos procurar. Deve estar por aqui esse cara. Eita, o que que é lá em cima? Vou lá em cima. Nossa parada é nova, velho. E o passarinho tá cantando, tiozão. Olha, passou por aqui, passou por aqui. Abre um pouco de dano. Ele foi pra lá. Olha naquela casa. Que que é isso? Eita porra! O que é isso, mano? Que negócio louco. Aí eu gostei. Aí eu gostei. Cadê? Eu quero mais. Vamos ver quanto tempo isso aqui demora. Meu Deus do céu, mano. O que é isso? Caralho, ficou um tempão ainda, velho. Um tempão ainda melhor. Não para. Enquanto eu estiver aqui nesse lugar, fica assim, será? Deve ser isso. Caralho, é massa isso aqui, hein? Gostei, gostei. Caralho, é massa isso aqui, hein? Gostei, gostei. Ali. E sabe o outro aqui? Sabe o outro aqui? Filho da puta. Filho da putinha. Eu tenho que puxar nele. Eu tenho que puxar nele. Acabou, acabou. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Tá louco. Tá, acho que eu vou dar mole. Ahhhh. É ferrana, tio zéu. Falou que sei. Ele veio atrás. Nem fudendo. Não vou morrer. Olha qual se o lugar vai. É só para o seu lado, eu vou para o meu. Eu estou de boa aqui. Eu vou pegar essa porra aqui também. Falou. 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 Tampam. 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 Caralho, 15 de vida, mano Como é que eu vou dar Bater de frente com o cara, velho Merda, peguei pouca madeira Nossa, que demorou pra caramba, velho O cara deve estar atrás de mim, tá ligado? Nem tô vendo ele Creio que não, acho que GG GG, aí daqui a pouco aparece um cara Opa, tem um botão paradinha pra nós ali, velho Ele tá quase precisando de uma missão, pelo menos Vambora Vai, 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 vai Ninguém pega aquilo ali, velho Eu preciso muito daquilo Poxa, acho que eu guardei aquele negócio Senão eu ia morrer naquele lugar, velho Tem 16 pessoas só, velho Ah, velho, eu tô sem coisa, mano Eu vou quebrar essa rápida Quer ver eu morrer? Cai, 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 cai Vai Vai ficar aí, velho Só pra dificultar as coisas, velho Faz umas paradas que nem existem, velho Vem pra cá, cara 250 já de escudo Nossa, foi sem jogar alguma coisa pra encher vida, velho Não tinha nada ali pra encher vida Fiquei muito tempo sem jogar Sem jogar essa porcaria aqui Já perde todo o ritmo, velho Acho que a última vez que eu botei vídeo no canal Foi quando lançou aqui na temporada Até falei que eu ia fazer uma sériezinha, mas nem fiz Essa aqui eu não sei se eu faço também, não Aí é com você Ó, tá vindo um gato E eu não posso tomar dano, não Corre, 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 corre Corre, 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 tiozão Um tapa que eu tomo disso aqui já era, feio Um tapa que eu tomo disso aqui ferrou O que eu tenho aqui? Ó, tem fogueira, mano Tô louco Tô boiando aqui, hein Tô boiando aqui Meu Deus do céu Tem cara ali Tem cara ali, tem cara aí Ele não me viu, não me viu, não me viu, não Não me viu, não me viu, não me viu Não me viu Deixa ele embora, deixa ele embora, rapaziada Ah, ele viu sim, mano Ele viu Ah, velho Não, vai embora, vai embora Isso, isso 15 de vida, rapaziada Não tem como enfrentar um cara com 15 de vida, né, velho Aqui o gás não pega não, né O gás não pega aqui não Não pega aqui não, velho E eu não consigo botar a parada pra poder encher a vida Mas aquele cara ali não vai longe não, tá ligado As vezes que ele tá indo O que eu fiz, mano Olha o que que eu fiz, velho Meu pai do céu Tá falando tiro de alguém, tá vendo É um tiro de alguém Vou deixar esse aqui E aí, fogueira Me encheu um pouquinho na fogueira, porra! Tá, porra! É melhor jogar isso aqui, posso? Isso! Se auto-destroi! Muito obrigado! Muito obrigado! Ele mesmo se auto-se matou, né? Ixi, tem gente aqui! Morre não! Dei dois tiros, véi! Que mentira, véi! Não, na moral, eu dei dois tiros, bicho! Puta que pariu, cara! Pelo menos eu matei um, tá de boa! Conseguir subir de leve! Possível, né? Matei um! Chegando numa posição boa! Ah! Nível 3! Tá aí, ó! Falei, carai! Dois baús visualizados! Deixa eu ver se desafio nenhuma completada ainda! Quase, ó! Tem que pegar mais um baú! Fogueira! E pegar item lendário! Pegar mais dois itens lendário! Aplicar escudo! Aquele que a gente tá fazendo! E pousar no cruzamento da sucata! No cruzamento da sucata! Deixa eu ver o que a gente pode fazer mais! Deixa eu ver! Acho que não, rapaziada! Já mostrei tudo pra vocês! Deixa eu ver! Tem a loja! Tá normal! Tem isso aqui que eu não peguei essa temporada! Toda temporada eu pego esse bônus de início! Essa eu não peguei não! Então é isso aí, rapaziada! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Vídeo pequenininho! Vamos ver se eu faço mais aí pra vocês! Se vocês gostarem! Deixa o like! Compartilha! Não deu pra ganhar! Mas... Eita porra! O que eu fiz aqui? Valeu! Falou! E fui, mano!